Pianística de todos os tempos, Franz Liszt, que aqui deu vários recitais em 1845. Grandes companhias de bailar também por aqui passaram, evidentemente, como o Sadler's Wells, o Marquês de Cuevas. Não poderíamos deixar de citar a âmbito nacional o Verde Gaio. E é também curioso referir que não só a música esteve aqui representada neste palco, mas também a arte dramática, o Teatro de Clamado. Grandes companhias por aqui passaram, citemos a Rejane, a Mimi Agulha, grandes atores portugueses do século passado em companhias ou em récitas isoladas, como a Emília das Neves, a grande Emília das Neves, Francisco Taborda, o ator Val, e já no nosso tempo, enfim, já na década de 20 e 30 deste século, companhias que englobavam grandes nomes, como Amélia Reculasso, Palmeira Bastos e outros desta empregadura. Tenho a impressão que assim, condensada em 5 minutos, é esta a história de um teatro lírico que se aproxima a passos largos dos seus 200 anos de existência. Pode-se considerar que está ao nível dos melhores da Europa, se não do mundo? Está, seguramente, pois em elencos, com certeza que sim, que tem apresentado elencos internacionais iguais aos melhores que qualquer grande teatro do mundo apresenta. O que é isso? 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 O que é isso?